MÚSICA 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 E na guerra com os Manny, eu pude ver o que ele queria de verdade por trás da fúria. E depois de bastante persuasão, Freya concordou. Por um tempo, ele parecia mesmo ter mudado. Parecia feliz e demonstrava interesse em fazê-la feliz. Ele realizou tantos desejos dela que mal me lembro de todos. A paz se instaurou e eu achei que tinha dado mais certo do que nos meus planos. Mas a verdadeira face de Odin se mostrou de novo. Ele ganhou a confiança de Freya e ela ensinou um pouco de magia a Vanir. Outra decisão da qual se arrependeu muito. Infelizmente, apesar do empenho do sábio conselheiro em convencer Odin que a paz era a única forma de evitar o Ragnarok, a obsessão por Jotunheim nunca passou. Beleza, eu tava esperando você parar, cara. Inclusive, eu não desci do barco achando que ele ia contar. Ia parar na hora que eu descesse. Ele demorou um pouco. Bom, tem algumas coisas aqui, mas eu ainda não consigo dar um jeito nisso aqui. Tem alguma coisa ali em cima. Isso é um fato. Bom, era só essa que dava pra estourar. Eu acho que tinha alguma coisa ali pra cima pra estourar também. Então, vamos subir. Vamos ver o que tem aqui. Antes de terminar essa subida, porque vai ter uma treta aqui em cima, galera. No vídeo passado, no episódio passado, a gente fez várias missões secundárias lá do depósito de Favenir. Aí eu perguntei pra vocês no comentário o que vocês queriam que eu fizesse. Eu explorasse o Lago dos Nove e eu ia pra jornada. E teve muita gente dando uma sugestão que eu achei a melhor. Eu ia pra jornada e fazer secundárias em live, ao vivo. Então, fica ligado que quando eu for abrir live pra jogar God of War é pra fazer missões secundárias. Pra explorar o jogo, beleza? Então, bora seguir a nossa jornada. Agora, por exemplo, o que tem aqui não é parte da jornada, né? Eu já tô me embocando onde não devia, eu acho. O que vai dar aqui, véi? Vamos ver. Isso aqui já vai mostrar se a gente vai em frente aqui ou não. Porque, geralmente, droga uns bichos aí muito difíceis. Olha o nível disso aí. Olha, nível 6. Nem mexe na vida dos caras, véi. Nem tem como lutar no... Meu Deus, se ele me acertar isso aí, meu amigo... Nossa, olha o tanto de vida. Tomou uma porrada. Tô achando que esse cara vai recuperar a vida, véi. Caraca, véi. Sem chance, eu vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. É muito forte. Não dá. Não dá. Vocês tão vendo? A gente precisa continuar a nossa jornada porque não dá. Mexi com quem não devia. Mexi com quem não devia. Você tá louco, os caras são uns animais. Nível 6, eu tô no nível 3. Eu preciso evoluir muito, mudar a armadura e o caramba. Não vai dar certo. Então, vamos embora. Eu fiquei sem minhas habilidades? Não. Meu L3, R3 ali, a fúria espartana voltou. Eu nem vou olhar o que tem pro portão ali dentro, véi. Você tá louco. Vai saber o que tem ali, mano. Tem outra praia aqui na frente, ó. Ah, mano. Tem um troll de gelo ali em pé, véi. Tá me pedindo pra ir ali, né? Tá me chamando, véi. Tá me chamando. Ai, meu Deus. Mas eu vou mexer com isso aí depois, gente. É melhor eu seguir minha jornada aqui. O Odin e a Freya podiam ter sido felizes, mas eles só queriam a magia dela. Sim. O gosto da magia vanil o levou a novas experiências e novos níveis de imoralidade. Tá, não dá pra passar ali, ó. Vou ter que ir pra cá. Se você não falasse, garoto, eu não saberia. Vai rolar alguma coisa, véi. Tô até vendo. Opa. Você foi levada deste reino cedo demais. Ih. A missão. Não é aqui? Ah, não. É lá pra cima. Ah, bom. Vocês que andam entre os vivos. Minha querida Gullvig me chama. Ela anseia pela paz. Mas seus restos estão em pedaços. Eu imploro. Tornem minha Gullvig completa. E aí que a gente pegue os ossos dela? Que nojo. A magia Cedar de Gullvig não tem limites. Ela pode reuni-los com quem perderam. Sério? Como? Garoto. Eu sinto seu luto, criança. Posso garantir que a magia dela é tão forte que cria pontes entre a vida e a morte. Mesmo que por um tempo. Garoto, vamos embora. Você sabe que a gente não vai embora, Creitão. Eles levaram três ossos da minha amada Gullvig e os espalharam pelo lago. Foi a missão secundária, galera. Gullvig retribuirá. Será? Aí você traz e ele não retribui em quase nada, tá ligado? Eu vou seguir minha jornada. Essa é uma missão também que provavelmente vai ficar marcada. Deixa eu ver. Ah, a gente vai ficar ou não? Deixa eu ver. Objetivos. Ativa... Não... Ah, fica aqui, ó. Várias missões secundárias pra gente fazer. Então a gente faz depois, galera. Não vou perder meu tempo agora, não. Bastante coisa aqui. Vamos ver. Isso aqui vai abrir a parada, né? O Cinzel está logo depois desse portão. Vai ficar parado? Então vambora. Opa, rolau treta. Meu Deus. Eu poderia pegar o barco e ir embora, tá ligado? E aí, cara? Bom, pelo menos você não é fortão. Vai, Leãozinho. Opa. Pera, calma. Ah, beleza, hein? Sai. Vamos ter que focar nesses caras aqui. Falou você. Tem outro ali, ó. Não saí de perto, velho. Mata esse. Vai, toma cuidado. Sai. Ficou preso no barquinho. Foi. Vou trocar pro gelo. Vamos ver. Interessante. Interessante. Vem, 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 vem. Falou. Valeu. É nóis. Só vamos. O que eu tenho que esmurrar aqui? Esse pedaço de madeira não tá um pouco suspeito? Não, mas não faz nada. Vai. Vai. Já era. Ai, entrou bicho ali, mano. Podia ter usado ele. Falou. Vem cá, vem cá, vem cá. Já vai já? Ah, desculpa. Opa. Opa. Tem? Ah, vai com essas explosõezinhas aí, velho. Desculpa, não tobrou. Ah. Então já vai já também? Já deu só hora. Tá com pressa? Ah, desculpa. Falou. Eu queria procurar, cara. Eu queria te ajudar, irmão. Mas, tipo, eu preciso ir pras minhas missões também. Entendeu? Complicado. Por exemplo. Ele falou que... Deixa eu ler a missão dele, né? É... Obtenha a pedra de amolar. Podemos falar com a mamãe de novo. O fantasma quer que a gente encontre o osso de uma... Ah, mas, tipo... Se eu rastrear, vai mostrar pra eu... Putz. Ah, é longe, cara. É 300 metros. É lá no meio do lago, ó. É tudo lá no meio do lago, pelo jeito. Ó, um aqui e outro lá. Vai rolar umas tretas pra chegar nesses ossos, mano. Olha onde tá esse outro aqui. É isso mesmo? Não, aqui é encontro e broque. Sei lá, mano. 300 metros daqui. Ó, tem um aqui perto. Dois, três. É, nem é tão longe assim. Vocês querem fazer? Eu não tô muito afim de fazer agora, não. Talvez quando a gente voltar pra cá, velho. Na moral. Vamos fazer depois, vai. Vamos simbora. Entra aí. É, entra aí no barco. Vai. Boa. Nem é tão longe, tá ligado? Mas vai ser uma remadinha, mano. Ah, eu vou, vai. Ah, não. O primeiro já tá naquele lugar ali que tá os bichos lá de level 6, mano. Você tá maluco. Não vou me envolver com isso aí agora, não. Parou, parou. Pode crer. O que é? Que bom que você perguntou. Vou te contar a história. Tinha um gigante chamado Tamo. Um gigante bem gigante. Ah, vá. Que apesar do tamanho, foi sem dúvida o maior construtor que o mundo já viu. O orgulhoso Tamo esperava transmitir seu vasto conhecimento pro filho. Mas o jovem Rinto tinha coração de guerreiro. Talvez o pai tivesse medo demais ou o filho não tivesse medo de gente. Seja como for, uma discussão entre eles fugiu do controle. E Tamo, sobrecargado, Tum, golpeou o filho. Rinto fugiu da noite. Envergonhado e arrependido, Tamo foi atrás do filho. Mas, em seu estado emocional, logo se viu perdido sozinho em Midgard. Infelizmente, ele foi avistado pela única pessoa que não queria encontrar enquanto vagava sozinho à noite. Tão longe de casa. Thor. E aí? O que aconteceu depois? Pois é. Você vai ver. Hã? Ele não vai contar? Que babaca. Deixa eu aproveitar que não tá rolando nada e desmarcar aquilo ali, que tá muita coisa marcada no mapa, galera. Caraca, velho. Olha o tamanho do bicho caído ali. Vocês conseguem enxergar o martelão ali e tudo mais? Nossa, mano. Eu demorei pra me ligar, ó. Aqui é a mão do bicho, ó. Esse martelo não é o martelo do Thor, não, né? Fala, mano, o Thor desse tamanho, mano, a gente vai apanhar feio. Bom, vambora. O bom que depois pra ir embora daqui também tem atalho pra voltar lá pro Brock. Já tem treta feia ali na frente. Um bicho comendo um negócio. Fala a boca, moleque. Então, qual é o plano? O plano. O plano é sair na... Cair na treta, velho. Um over. Uma criatura perigosa. Vamos derrotá-la juntos. Isso aí. Fazer o seguinte, então, ó. Será que ele... Bom, aqui é neve, então ele não deve ser forte a gelo. É, fraco a gelo, né? Vamos quebrar meus vazinhos aqui já. Pra ver o que que temos. Duas vidinhas. Bom, mete o lobo nele. É isso aí. Não, não, não. Cancela. Ai. Espera. Calma. Ah, o bicho não deu... Ah, não dá pra dar o contra... O contra-ataque no bicho, velho. Vem. Vem, vem, vem. Ah, mano. Mentira isso, velho. Ah, outro, mano. Vamos matar esse logo, vai. Ah, outro, mano. Ah, mano. O bicho é forte, mano. O bicho é forte. Tipo, ele tem uma defesa muito filha da mãe, cara. Beleza, um já foi. Caraca. Ele congela? Vai, 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 vai. Foi. Não parece, galera. Ele não é... Ele não tira muita vida. Ele não tira muita vida, mas... Era um bicho que... Não atordoa, né? Tão fácil. Bicho forte na defesa. E difícil de aparar os... Os hits dele. Bom, mais uma câmera aqui. Já registrou pra gente? Mas foi selado com magia. Beleza. Temos aqui... É um anel isso aqui, velho. Um anel isso aí, mano. Na moral. Que lugar incrível. Tô dando uma olhada em volta. Tem um buraco ali. Não sei se tem alguma coisa ali secreta, mas... Ok. E agora? Parece que não aconteceu nada. Ah! É pra quebrar o gelo, acho, gente. Provavelmente. Sai daí. Bom, aqui a gente liberou um baú. Mandou bem, rapaz. Obrigado. Foi ideia dele. Você tá falando pra ele? Eu que mandei bem? Ah, tá. Pelo menos o Atreus foi humilde. Entendi. Esse jogo não para de surpreender, né, cara? Que lugar louco isso aqui, mano. Esse bicho enorme morto. Vamos lá. Beleza. Uma caverna bem louca, hein. Bom, tem um bichão ali. Não sei se ele tá vivo. Não. E os sobreviventes? Ah, Tamor era um gigante de gelo. Quando morreu, seu último suspiro congelou tudo. Vamos explorar. Ui, achei que tava vivo esse aí. Um vasinho escondido aqui, ó. Boa. Dinheirinho pra nós. Mais vasos aqui. Mais uma câmera. Isso tá bem trancado. É verdade. Agora... Pra cá, será? Olha os ratinhos. Esse não tá com cara de que vai estar morto. É, mas tá. Oxi. Que susto. Vou deixar isso aí. Mais uma corrente. E quase que eu ia subir a corrente, hein. Eu já vi, cara. Opa! Favorece o runico, hein. Pô, que louco isso aqui, mano. A gente vai perder 10 de força. Mas vai ganhar 19 de runico e 9 de defesa. Fechou, mano. É isso mesmo? É isso mesmo. Então vambora. Vamos equipar essa daqui. Na verdade, eu vou ter que ir nessa, ir pros espaços. Remover. Equipo. Espaços. Aqui. E qual que eu tava usando? Aumento dano de gelo causado em 15%. Esse aqui é nível 5. Aumenta um pouquinho do poder runico. Então vambora é isso mesmo. Ó, creitão, hein. Tá ficando como? Tá ficando bonito, velho. Agora, o que que é isso aqui? A gente tem alguma coisa nova aqui, ó. Talismã da traição. Aumenta a recarga. Diminui um pouquinho da defesa. Válido. Totalmente justo. Ative quando estiver mirando para desacelerar o tempo. Caramba. Irado. Irado, 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 irado. Opa. O que é isso? Eu sei que você mandou olhar para cima, mas... Que viagem é essa, velho? Partiu. O martelão bonito pra caramba, velho. Lá está ele. Olha ele. Contrem a ponta do cinzel. Precisamos dessa magia. Beleza. O que que é um cinzel? Eu ainda não entendi. Cinzel é esse machado? Putz, mais lobo, velho. Bora. Por que não? Acho que vamos lutar. Você acha? Eu tenho certeza. Atacando. Atacando. Está outra. Acho que está na hora, né? Opa. 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 Está se esquivando, mano. O que é isso? Ah, já veio o outro, velho. Vocês viram que louco isso de marcar onde vai mirar, ó? Que loucura foi essa, velho? Tudo certo. Tudo certo. Opa, relógio. Desculpa. Não estou pronto. Eu quero ver a skill nova. Ah, olha. Ele para o tempo um pouquinho pra me mirar aí, ó. Ô, malditinho. Oxi. Sai fora, mano. Cacete, mano. Está tirando já, hein? Ô, louco. Que isso? Mano, é estranho. Parece que os golpes... Parece que os golpes não fazem efeito nessa coisa, mano. Que viagem, mano. Eu não tenho mais aquela do escudo, né? Agora eu peguei esse negócio da lentidão. Nem sei se eu gostei, viu, gente? É que aumenta a recarga, né? Pode ver que meu poder já está quase cheio, já. Isso é bom. Deixa eu ver o que mais tem por aqui pra mim não deixar nada pra trás. Ó. Olha pra cima. Ah, tem alguma coisa aqui, ó. Opa. Ok. Tem algum baú de selo por aqui. Ah, ali tem um selo, na verdade. O que é isso aqui? É só o baú. Nossa. Aí sim, caceta. Ó, melhorando o runico em tudo. Perco 2 de vitalidade, 4 de sorte, 5 de recarga. Mas melhora o runico e melhora muita coisa. Mas não sei se vale a pena perder 5 de recarga agora, velho. Nossa, a manopla é muito boa também, tá ligado? Ah, não vou... Não vou... Pegar uma força do caramba, né, velho. Ah, lá é a... Vambora, né? Fazer o quê? Trocar isso aqui. Essa coisa, em outros momentos do jogo, a gente bota a outra lá. Isso aqui nem espaço tem pra pôr as paradas. Nem espaço tem, ó. Ah, aí eu não sei, hein. Bom, vamos ver. A gente tem a runa aqui, ó. É um E, um R deitado e um negocinho, né? Cadê? Eu tinha visto um por aqui. Beleza? Vamos ver qual que esse aqui vai mexer. Não. Vou ir pra esse lado de cá. O R... O R apagou lá. Beleza. Vai ser aqui, pelo jeito. Foi? Foi dois. Cadê o terceiro? Cara, tem muita coisa pra fazer aqui, hein. Não sei se vocês estão reparando isso também. Mas eu já achei ali, ó. Eu vi ali o tronco da seiva, já. Vai explodir algum... Aqui, ó. Vamos ter que estourar isso aqui. Pra fazer o último selo. Então... E dá pra estourar lá em cima, né? Ah, com certeza, né, amigo? Será que dá ali? Deu. Não. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Abriu um portãozinho pra um baúzinho. Não fecha, hein, portãozinho. Show de bola, hein, galera. Pô, eu gosto muito desses puzzles, cara. Faz a gente pensar, faz a gente... Quebrar um pouquinho a cabeça. E nem é tão difícil, né? Nossa, mano. Encantamento lendário, velho. Eu tenho um desse, não tenho não? Opa. Por onde? Mas tá aí fora, moleque. Então, agora tem ali em cima, que com aquela save endurecida a gente vai poder destruir. Isso aqui tá com cara também que dá pra destruir, não tá não? Isso, é um bicho! Que? Ah, aí tá na Disney, velho. Abre o peito aí. Não, tô bem. Abre o peito aí. Abre o peito. Abre o peito. Nossa senhora, velho. É muito forte. Abre a peitiola. Não adianta, cara. Pera aí, mano. Não sei nem como eu vou matar isso aí, não, velho. Vai abrir esse peitiola ou não vai? Boa, boa, boa. Vai, mete a pancada. Boa, boa, boa. Deu pra estragar. Deu pra estragar legal. Ai, caramba. Ah, olha os bichos aqui, velho. Ah, bicho, sai daqui, mano. Mata esse bicho, mano. Ah, eu fui pra cima do gelo de novo, velho. Tinha vida por aqui, não tinha, não? Preciso de vida, mano. Pô, esse bicho é chato, mano. Na moral. Ai, tem mais, mano. Caramba. Vou matar ele na, 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 na raça mesmo, cara. Vem, 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 vem. Abre a peitiola. Foi. Já era, né? Ah, sério? Aumenta 20% do ataque de gelo esse aqui. Vidinha show. Várias coisinhas. Eu nem precisei usar meu poder, minha fúria espartana. Eu nem uso muito. Me garanto no soco, rapá. Tá aqui. A gente veio daqui, né? Beleza. Então agora, a gente tem a seiva ali. Né? A seiva endurecida pra fazer aqui, ó. Provavelmente vai cair dali aquilo ali, né? É isso que eu preciso. Vem! Vem! Nossa! Fraca da destruição. Beleza. Cara, esse jogo é muito louco que, tipo assim, você acha que você vai avançar no jogo, mas não. Você tem que fazer um monte de coisa. E a surpresa de mexer no bicho ali, achando que era uma pedra de gelo. Só um iceberg, né? Um iceberg fora da água. Ué? Ué? Ok, garoto. Antes, vamos mexer em algumas coisas aqui em volta. Beleza. Pra cá é um caminho, certo? Provavelmente. Olha a cara do gigante lá, ó. Tô de bola. Agora atira ali, garoto. Ah, não. Ah, não. Quero nem ver, velho. Eu com a metade da vida. Sem pedra de ressurreição. Ah, e aí? Nossa, fiquei de... O que é isso? Poeira dos reinos? Show. Tá ok. Aqui não tem nada. Eita, lelê. O que é isso? 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 Ainda não. Valeu. Tem um ainda? Ué? Sei lá. Tô achando que vai rolar uma treta, velho. Área descoberta. Cabeça de... Tamur. Tamur. Isso é lava lá embaixo? Onde temos lá? Leitão tá show, hein? Eu tenho um plano. Sério? Não fique tão surpreso. Sem ofensas, cara. Mas acho que nem o Thor com o Mjolnir na mão passaria por todo esse gelo. Então Thor é um imbecil. Isso vai ser interessante. Garoto. O que? Gelo. Mete a flechada aí. Vamos pegar isso aqui que é chato pra caramba, velho. Vai. Boa. Bora sai daqui. Sai daqui. Pega aqui minha vidinha. Beleza. Vamos lá naqueles lá de novo. Foi mais um. Oh, louco, intruso. Não introsa não, mano. Deu uma rasteira no bicho, velho. Tá ligado? Falou você. Falou você. Ah, não. Mata aquele lá, mata aquele lá. Aquele lá, moleque. Caramba, não morre. Aí, ele defende, mano. Boa, garoto. Agora falta esse aqui. Não pegou, né? Tá ok. Quando quiser. Tô de boa, garoto. Ai, chegou mais, velho. Meu Deus do céu. Vem cá, vem. Corre. Corre, creitão. Meu Deus, cara. Isso aqui tá muito errado, velho. Valeu. Espera. Esquiva. Esquiva. Boa. Bom. Calma. Ô, louco. O cara pegou o bicho e jogou em mim. O certo, na verdade, é eu pegar esses caras, velho. Parei. Vou pegar a pedrinha. Valeu. Valeu. Ai. Vamos regaçar esse aqui. Agora aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, não deu tempo. Que isso. Esse aí já era. Calma, garoto. Valeu. Valeu. Isso foi tenso. Não queria falar nada não, mas foi difícil, não foi fácil. Tá louco, cara. Curtiu, filhão. Conseguimos. Podem subir. Quem tá ali? É o Sindri? Sindri está na Disney. Aqui não dá pra abrir, beleza. Pegar as coisas valiosas aqui. Não tem nada escondido, né? E aí, gigante? Tem nada nesse olho aí, não? Cara, que louco esse negócio, velho. Olha o tamanho desse bicho, velho. A moralzinha. Nada aqui também. Bom, vamos pegar nossos tesourinhos, né? Posso deixar nada pra trás, não. Peguei tudo, né? Só deixei as vidinhas aí. Mas tá tranks. Vamos embora. E aí, Sindri? Você tá bem, cara? Como que você chegou aqui? Nossa, mas que... Intensa essa luta. Aqui, pega. Mas que desperdício de uma bela maçã. Como não te viram. Não tenho onde se esconder. Ah, isso. É um pequeno truque do meu povo. Um jeito especial de não ser visto. Você fica invisível? Na verdade, eu entro no reino entre os reinos. E a mente não consegue entender. Então, ela não enxerga nada. É assim que a gente evita usar as armas que fabricamos. Que louco, mano. Mas... Mas... Acho que não funciona em dragões. Seu irmão queria saber se você andou se alimentando. Posso falar pra ele que sim. O Brock perguntou de mim? Ele tava com bafo de dromel. Você deixou ele mexer de novo? Cara, é uma piada esses dois. Então, vamos lá. Bora? Ah. Por isso que o Brock estava no templo depois que a água baixou. Ele estava entre reinos. Tá bom. Preciso de silêncio absoluto pra isso. Prontinho. Chodebela. Chodebela. Deu um jeito de chegar até o martelo, galera. Vai ser um rolê... Insano, hein? Tô até vendo, ó. Tem várias coisas aqui pra gente mexer. A gente vai achar um jeito, garoto. Pode ficar tranqües. Vamos dar uma olhada rapidinha aqui. A armadura de cintura. Pô, essas douradas aqui tá me deixando nos nervos que eu não posso comprar ainda porque eu não tenho a brasa ardente. Compensação. Tem umas aqui que dão uma melhorada legal, hein? Só que, mano, eu não posso deixar diminuir tanto a recarga, cara. Precisava de algo que melhorasse a recarga, mas abaixar o rúnico também não é uma opção. Não sei o que eu faço, gente. Comentem aí embaixo. Vamos ver o que ele tem mais pra falar aqui. O que você tá fazendo aqui em cima? Tô procurando resíduo mineral. Resí... o quê? Resíduo mineral. Minérios com impurezas específicas que são essenciais pra liberar todo tipo de qualidade única. O lixo de um é o meio artístico de outro. Então tá. Bom, a gente tá indo pegar um pedaço do cinzel do gigante. O cinzel enorme enterrado no gelo? Ha! Boa sorte. Filho, eu sou eu. Vocês acham que você tá falando com quem? Bom, não tem mais diálogo. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Esse episódio foi bem bacana. Eu acho que a jornada tá mais interessante mesmo. E aí, em live, a gente pode, por exemplo, voltar. Eu posso pegar um portal que tinha lá atrás, voltar lá pro Lago dos Nove. Faço o que tem que fazer, depois volto pra cá. Então, eu não sei quando vai ser a live. Provavelmente no fim de semana. Pra não perder nada, me siga no Twitter. Na descrição tem o meu Twitter. Aí tem Discord, tem tudo. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Estoura o like aí. Vamos tentar bater 8 mil likes. Coloca aí hashtag Luta Intensa. É um easter eggzinho pra vocês, né? Intensa, sabe, né? Nossa, foi intenso. Beleza? Então, galera, até o próximo vídeo. Valeu e fui!